Este programa é livre para todos os públicos. Bem-vindo você que nos acompanha pela TV Canção Nova, direto da missão de Aracaju. Sou Cristiane, consagrada a Deus na comunidade católica, a Sagrada Família. Hoje estou aqui com a minha irmã de comunidade, Fernanda, e também com os nossos irmãos. Para bem dizermos o nome do Senhor, pelos louvores à Virgem Maria. Quero convidar você a já ir depositando a sua intenção para bem rezarmos conosco. Nós estamos hoje na paróquia Sagrada Família, aqui no bairro Jabotiana. Iniciemos esse santo ofício, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus o salve, Virgem filha de Deus Pai. Deus o salve, Virgem esposa do Espírito Santo. Deus o salve, Virgem sacrário da Santíssima Trindade. Agora, lábios meus, dizem, anunciai, os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e do Espírito Santo. Amém. Que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus o salve, Virgem, Senhora do Mundo, Rainha dos Céus. E das Virgens, Virgem, Estrela da Manhã. Deus o salve, cheia de graça divina, formosa ilusão. Dá pressa, Senhora, em favor do mundo, pois vos reconhece como defensora. Deus vos nomeou desde a eternidade, para a Mãe do Verbo com o qual criou. Terra, mar e céus, que vos escolheu. Quando Adão percou, por esposa de Deus. Deus vos escolheu, e já muito antes, em seu tabernáculo morada vos deu. Ouve, Mãe de Deus, minha oração. Toque em vosso peito, dos clamores meus. Oração, Santa Maria, Rainha dos Céus. Mãe de Deus, Mãe de Deus. Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo. Que a nenhum pecador desamparais, nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim, os olhos de vossa piedade. E alcançai-me de vosso amado Filho, o perdão de todos os meus pecados. Deus. Para que eu, que agora venero com devoção, vossa santa imaculada conceição. Mereça na outra vida, alcançar o prêmio da bem-aventurança. Por merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Amém. Seja em meu favor, virgem soberana. Livra em mim do inimigo, com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao amor também. Que é um só Deus, em pessoas três. Agora e sempre e sem fim. Amém. Deus o salve mesa, para Deus ou nada. Coluna sagrada, de grande firmeza. Casa dedicada, a Deus sempre quero. Sempre preservada, virgem do pecado. Antes que nascida, foste virgem santa. No ventre de dozo, diana concebida. Sois mãe criadora, dos mortais viventes. Sois dos santos porta, dos anjos senhora. Sois fortes padrão, contra o inimigo. Estrela de Japão, refúgio do cristão. A virgem criou, Deus no Espírito Santo. E todas suas obras, com elas ornou. Amém. 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 Que com o Pai e o Espírito Santo Vive reina para sempre, amém Sede em meu favor, Virgem soberana Livra em mim do inimigo, com vosso valor Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também Que é um só Deus em pessoas três Agora e sempre e sem fim, amém Deus vos salve o trono do Drão Salomão Arca do bom cerco, belo de Gedeão Íris do céu clara, saça da visão Favo de sanção, florescente vara Deus vos escolheu para ser mãe sua E de vós nasceu o Filho de Deus Assim vos livrou da culpa original De nenhum pecado há em vós sinal Vós que habitais lá nas alturas E pedis vosso trono sobre as jovens puras Ouve, Mãe de Deus, minha oração Toque em vosso peito os clamores meus Oração, Santa Maria, Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que há nenhum pecador Desamparais nem desprezais Onde, Senhor, em mim Os olhos de vossa piedade E alcançarei de vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu, que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança O merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre Amém Seja em meu favor Virgem soberana Livra em mim de inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho, amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre Agora e sempre E sem fim Amém Deus o salve virgem Da trindade e tempo A alegria dos anjos Da pureza exemplo Que alegrais os tristes Com vossa clemência Horto de deleites Palma de paciência Sois terra bendita E sacerdotal Sois da castidade Símbolo real Cidade do altíssimo Porto oriental Sois a mesma graça Virgem singular Qual rio cheiroso Entre espinhas duras Tal sois vós, Senhora Entre espinhas duras Entre espinhas duras Ouve, Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde, Senhor, em mim Os olhos de vossa piedade Eu alcançai-me de vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu Que agora venero com devoção Vossa santa imaculada conceição Mereça Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Por merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre Amém Sente em meu favor Virgem soberana Livra em mim do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai E ao Filho Amém Amém Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Amém Deus o salve Cidade De dor esbarnecida De Davi com armas Bem fortalecida De suma caridade Sempre abraçada Do dragão a força Foi por vós prostrada Ó mulher tão forte Ó invíquida Judite Vós que alentastes Muçulmão Davi Desde o curador De Raquel nasceu No mundo salvador Maria não lhe deu Toda é formosa Minha companheira Nela não há mácula Da culpa primeira Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Coração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparás Nem desprezás Ponte Senhor em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu Que agora venero com devoção Vossa santa imaculada conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Por merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livra-me de inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus o salve relógio Que andando atrasado Serviu de sinão Ao Verbo encarnado Para que o homem suba Assuma as alturas Desce Deus do céu Para as criaturas Os ronhos claros Do sol da justiça Esplandece a Virgem Dando ao sol bobiça Sois lírio formoso Que cheiro respira Entre os espinhos Da serpente a ira Vós a quebrantais Com vosso poder Os cegos errados Vós alumiais Fizestes nascer Sol tão fecundo E como conúmens Cobristes o mundo Ouvi Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores Os clamores meus Oração Santa Maria Que a Rainha dos céus E a Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Nem desprezais Onde Senhor em mim Os olhos de vossa piedade E alcançais E alcançai-me de vosso Amado Filho O perdão de todos Os meus pecados Para que eu Que agora venero Com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Por merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Viva e rea Para sempre Amém Rogai a Deus Vós Virgem nos Converta Que a sua ira Se a partir de nós Sede em meu favor Virgem soberana Livra-me de inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Virgem Mãe imaculada Rainha de clemência Estrelas coroadas Vós acima dos anjos Vós acima dos anjos Sois purificada De Deus a mão direita Estás de ouro ornada Por vós Mãe da graça Mereçam Mereçam-nos ver Saúde certa Porta que estás Para o céu aberta É óleo derramado Virgem vosso nome E os servos vossos Vos são sempre amados Mãe de Deus Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de Deus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparás Nem desprezás Ponde Senhor em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me De vosso amado Filho O perdão De todos Os meus pecados Para que eu Que agora Venero com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Por merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai O Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Humildes Oferecemos A voz Virgem Cria Estas orações Para que Nossa guia Vades vós Adiante E na agonia E na agonia Vós nos animéis Oh doce Maria Amém Amém Oremos Suplicantes Vos rogamos Senhor Deus Que concedais A vossos servos Lograr Perpétua Saúde Do corpo E da alma E que pela Intercessão Gloriosa Da bem-aventurada Sempre Virgem Maria Sejamos livres da presente tristeza E gozemos da eterna alegria Por Cristo nosso Senhor Amém Quero agradecer você que esteve conosco Durante a oração do Santo Ofício Quero agradecer, obrigada Fernanda Obrigada Alan, Samuel Deus abençoe você E continue ligado na nossa programação Encerramos este Santo Ofício Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém